Menino que aumentou a tua baçanha aqui agora, viu? Eita, comida pode sair não, o bolo pode sair de tudinho, hein? Olha o bolo, chega. Vem, Tico, vem. Vem. Vem, ó. Olha o bolo, vem. Olha. Olha, Tico, olha. Vem, Tico, vem. Vem, negão, vem. Vem, papai, vem. Chega, não é o bolo com você não, Tico. Vem. Dá um pedacinho só, Puto, vem. Hum? Dá um pedacinho só. Você tem que dar que a metade? Não. Tá bom. Que foi, Tico? Que foi, Tico? Toma. Eita, Tico, danado. Vem, rapaz. O que você tá fazendo aí? Vem. Mas, rodando, não tá comendo sozinho. Comendo sozinho, né? Tá comendo sozinho, né, Caba? É isso aí, Tico. Eita, Tico, acabou, Tico. É que ele mais. Ih, Maria, aumentou o rebanho. Eita, Tico, ele vai empanhar. Ele não pega, não. Deixa. Vai pegar ali, deixa ele pegar, mano. Vai pegar ali no chão dele. Chega. Aí, pega. Olha ele caçando, olha. Olha. Vem, Tico, chega. Vem. Deixa eu pegar ali dele. Vamos, vai pegar o dele aqui. Chega, vem. Vem, Tico, vem. Ele caça, não, ele perdeu, olha. Aqui, Tico, olha. Aqui, Tico, olha. Vai pegar, mano. Vai pegar o dele ali, olha. Vem, Tico, vem. Agora tem uma vista boa. Derrubou o pedaço do chão do bolo. Deixa ele pegar, espera. Deixa, deixa ele pegar logo dele no chão aqui, olha. Eita, Tico, velho. Deu? Não. Eita, você está com medo dela, olha. Eita, você está com medo dela, olha. Eita, você está com medo dela, olha. Chegue. Ele vai vir comer ali, bom. Olha o bicho bonito mesmo. Vê, Tico, você está com medo, olha o bicho bonito. Deixa eu botar aqui, irmão. Chega, olha. Arroz para vocês, olha. Arroz, arroz, olha. Vem. Olha, arroz, olha. Chega, rapaz, olha. Chega, rapaz, ninguém vai fazer mal a vocês, não. Chega. Olha, desce aí. Não, não, não. Chega, rapaz. Olha, vem, comei. Tem que você está com fome, chega. Vem. Chega. Vem, Chico, vem. Tudo bem, irmão. Deu, quatro, cinco. Estou com fome, segue. Chico, vem, Chico, vem, Chico, vem, Chico. Vem, Chico, vem. Não sabe nem que é o Chico daí. Ei, não, não sabe nem que é o Chico. Não sabe nem que é o Chico. Vem, vão. Tome, Ate, que tome? Não. Chega, vem. Agora vai vir. Chega, Cicco.